Agora, vem com o Rody, porque presta atenção nesta cena que a gente vai te trazer agora, gente. Uma cena triste, terrível. Olha que cena chocante que aconteceu durante o temporal deste final de semana. Tem aqui, ó, 49 cabeças de gado, entre bezerro, novilha, vacas, boi e também mais dois cavalos. Olha a quantidade de animais mortos, meu povo. Isso por causa, sim, do temporal deste final de semana. Só para vocês terem uma ideia do que aconteceu, isso aqui foi registrado no sábado, em Eldorado, na cidade de Eldorado, mais precisamente em Ilha Grande. Com os ventos fortes, caíram sobre a cerca alguns fios elétricos, dando uma baita de uma descarga elétrica nesses animais que, como podemos ver, não resistiram e morreram praticamente instantaneamente. Morreram eletrocutados. Os proprietários da fazenda ainda acionaram também um veterinário para ir lá, praticamente só para constatar a morte dos animais, né? Só para testar a morte deles mesmo, porque não tinha mais nada que fazer. Na verdade, 51 animais, né? Entre gados, bezerros, novilhas, boi, vaca e também dois cavalos que estavam juntos. Por causa da chuva, quem mora, já morou na fazenda, quem é do sítio, enfim, sabe que quando começa a virar o tempo, esses animais, eles costumam se agrupar. Eles costumam se juntar para se proteger. É uma característica desses animais aqui. No pasto, você consegue perceber que quando o tempo está virando, os animais vão se juntando, se juntando, se juntando. Geralmente, eles buscam abrigo, mas eles sempre ficam juntos quando o tempo vira. E é o que eles estavam fazendo nesse momento. Eles estavam, justamente, os proprietários deram esse relato, né? Eles estavam se agrupando, porque o tempo já estava virando, já estava ruim. Aí começou aquela ventania. E como eles estavam todos muito próximos do outro, eles estavam começando a fazer esse agrupamento, que é normal, desse tipo de animal. Os fios elétricos da rede elétrica, né, estouraram por causa dos ventos fortes, caíram sobre a cerca e causando esse choque elétrico nos animais, matando eles na hora. Então, só para você ter uma ideia, o veterinário foi no local, só constatou a morte, 49 cabeças de gado, 2 cavalos. E o prejuízo estimado aqui pelos proprietários da fazenda é de mais de R$ 100 mil. Eles até deram um relato, falando que, a partir de agora, vai acionar também advogados e tudo mais, para também processar a empresa fornecedora de energia elétrica, porque outros não podem também ficar com esse prejuízo. Além de ver essa cena triste, essa cena terrível, ainda vão amargar um prejuízo de aproximadamente R$ 100 mil com a morte desses animais.